eu quero fazer um convite a você a mergulhar nesse rio do Espírito Santo do Senhor do Senhor xaláu aleluia aquele que quer nessa noite ser renovado ser cheio do Espírito Santo com essa missão do ar com a bandeira moral do Senhor Jesus de mim Senhor dentro do céu cancha cor águas que correm do trono águas que curam que ele viva por onde lhe cançai por onde lhe cançai tudo vai esforçar pois leva a vida do próprio em Deus nesse rio estará nesse lugar recorre recorre quero beber do seu rio Senhor só se a minha sede grata الر ver eu creio vou ver com dois prima Eu se sumi do Senhor Que fui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que correm do trono Onde ele passar Onde o rio passar Onde o rio passar Pois venda a vida do próprio Deus Neste rio estar Neste lugar Eu quero ver Seu rio o Senhor Nacia minha sede Águas que correm do teu Senhor A tua morte, a morte da tua vida, Senhor, tu és a morte, Senhor, tu és o rio, Senhor, tu és a morte, 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 Senhor, Eu quero, em casa da paz, eu quero viver na tua ponte, ponte de água se limpar. Eu quero, em casa da paz, 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 eu quero, em casa da paz Ele é o máximo Senhor, Deus do céu! O DJ dessa noite, acreditou nesse rio, acreditou nesse rio, acreditou nesse extremo de poder, eu creio nesse sentido com espírito, eu creio nesse sentido com força! Oh, 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 oi! O meu coração é o coração de nós, meu coração é o que eu criei, Eu quero o Senhor, até o seu destino Jornalô é bom pra que meu Deus, Senhor Eu quero cinco mil milionais Eu quero esses que mais de teu poder, Senhor Eu quero esses que mais de teu poder, Senhor A me da sua pessoa foram os caras A goleia ao Senhor Amém. 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 Amém.